O que eu penso é assim, se a gente tiver a felicidade de passar, que a gente tem uma vantagem muito boa, mas não acabou ainda, eu acho que o nosso foco agora é esse jogo, a gente não pode pensar diferente, a gente tem alguns problemas aí consideráveis para essa partida, então a gente tem que ter a consciência de que não vai ser fácil, mas se a gente tiver a felicidade de passar e for premiado por isso, a outra fase é a final, então numa final você não escolhe adversário e o Botafogo vai para buscar o acesso, independente de quem seja. Bom, com relação ao time, existe, imagino eu, uma grande possibilidade aí do Botafogo ter o Samuel, que você já confirmou, o Nunes e o Francis voltando ali, os três jogadores jogando mais à frente, é uma formação que, na sua opinião, tem tudo para dar certo, até pelo momento que vivem esses jogadores, Marcelo? Não há dúvida disso, a gente tem uma preocupação muito grande aí com o Nunes, essa contusão que ele teve, realmente acaba preocupando, espero que ele possa se recuperar, não só ele, mas o César também está sentindo também o esforço que foi do jogo passado, que foi um jogo decisivo para a gente, então assim, a gente vai aguardar até amanhã para saber quem é que vai ter a condição de jogar, mas a gente tem aí todo mundo praticamente à disposição, a não ser o Mirita, né, e que a gente possa fazer um grande jogo lá, saber, escolher bem esse substituto aí do Mirita, a única dúvida que eu tenho é se vai o César na zaga ou se vai o Mancini, eu já conversei com eles, e a gente preparar a equipe aí para enfrentar o craque lá com uma disposição de buscar vitória. Marcelo, você falou dessa dúvida que você tem, né, mas se o César realmente se recuperar, tiver a disposição, tiver bem para esse jogo, na sua cabeça a primeira opção é o guardo para a zaga ou você ainda está 50% dividido entre ele e o Mancini? Não, ainda, assim, se eu entrar com o César, eu vou entrar com um time mais experiente lá atrás e com um volante que vem muito bem também, que é o Dudu, né, então, assim, se eu entrar com o Mancini, eu vou optar por uma zaga mais jovem, né, e ter o César ali à frente da zaga. Então, são duas formações que a gente acredita muito que tenha a possibilidade de corresponder da melhor maneira possível, porque esses jogadores estão trabalhando desde o começo, a gente tem confiança em todos aí, é só saber num momento decisivo, né, se a gente tem essa... Existe, sim, uma preocupação comigo em ter uma zaga um pouquinho mais experiente ou ter uma molecada que vai para o pau e buscar o seu espaço aí. Eu confio no trabalho do Mancini, confio no trabalho do César, mas a gente tem que ponderar, é um jogo decisivo, né, a gente sabe que é um momento decisivo para o Botafogo e não pode ter erros, né, então espero que eu seja feliz nessa escolha aí e quem for para o campo pode ter certeza que o Botafogo vai estar bem servido. Quando um time constrói uma vantagem boa, como o Botafogo construiu contra o Craio com 3x0, acho que o maior trabalho que tem na semana do treinador é na cabeça dos jogadores, falar que não tem nada ganho, mas durante o discurso dessa semana, o César, o Vitinho, o Nunes acabou de vir aqui, o mesmo discurso, não tem nada ganho. Isso foi mais tranquilo para você em relação a essa parte, passar para eles que ainda tem mais um jogo e deixar a euforia desse resultado para a torcida. É, rapaz, você vê como é que é, torcedor é engraçado, né, você saiu daqui do campo, o cara ainda fala assim, porra, podia ser mais, hein, se fosse 1x0, cara, 6x0 para a gente já estava bom, o cara falou, porra, podia ter sido mais. Então a gente está sempre querendo mais, né, o ser humano é assim, é na nossa natureza. E eu procurei colocar o grupo numa condição de que a gente ainda precisa ter mais um passo para poder chegar onde a gente quer. A gente não ganhou nada, não conquistou nada ainda, mesmo porque a gente ainda vai jogar mais 90 minutos, isso é uma coisa que a gente tem que estar bem preparado, mas a gente tem buscado colocar na cabeça do grupo que a gente precisa de mais uma vitória. Então, se a gente for lá imbuído de buscar uma vitória, espero que a gente consiga trazer de lá um bom resultado e a classificação, que é o que mais importa para a gente. Veiga, ontem, durante o treino, o Gerson chegou ali para conversar com a gente, ele que estava sentado na, nós estávamos sentados ali no banco de reservas ali, e eu brinquei com ele, né, a gente costuma jogar uma isca, às vezes, no presidente para ver o que ele vai falar, para saber o que está passando na cabeça dele. Eu falei assim, ô, Gersinho, e aí, o próximo jogo vai ter garrafa pet, não vai? Ele, calma, ainda tem o jogo de catalão, 3x0, não sei porquê, e ele até recordou de uma partida que o Botafogo tinha essa vantagem, né, dos 3x0, e acabou tomando 3x0 logo no começo da ferroviária, e aí o Guilherme, um meia, fez um gol espírita, assim, quase no meio de campo, acertando o ângulo, e aí o Botafogo conseguiu a vantagem, poderia tomar 5, classificá-la. Você acha que essa preocupação acaba ajudando vocês também, a preocupação do presidente de não cantar a vitória antes, de ficar precavido, chega em vocês, chega nos jogadores também, de ter mais pé no chão? É, a gente tem conversado bastante, até o presidente participou da minha palestra. Não, a gente tem conversado, a gente conversa constantemente, diariamente, em relação a essa situação do Botafogo hoje, a gente discute muito sobre isso, né, e todos têm um ponto em comum de saber que a gente ainda precisa de mais um passo, tem que respeitar o adversário para a gente poder conquistar essa vaga. Isso pode estar muito próximo, como também ficar distante. Então, espero que a gente não tenha essa pretensão de ser mais do que a gente conquistou, mas que a gente vá para lá com a obrigação de colocar o Botafogo na fase decisiva da competição, que é o que mais importa. Então, a gente, desde que eu cheguei aqui na minha preparação até hoje, eu acho que o objetivo mais próximo é agora e só depende da gente, né. Então, a consistência que eu falei para vocês do time que iria passar para a outra fase, ela se constrói agora. A gente já deu um passo inicial, mas ela vai concretizar agora. Qual é a equipe mais consistente nesses dois jogos? E o Botafogo, na primeira partida, se comportou muito bem, agora falta 90 minutos. Não acabou ainda, a gente tem um respeito muito grande pelo craque. O craque só tinha tomado um gol na competição. E isso é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que vai ser um adversário bem difícil. Ó, Marcelo, a gente tem informação de que a diretoria do craque está fazendo uma promoção também. Os 7 mil primeiros ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento. Enfim, mais ou menos o que o Botafogo fez aqui. O estádio vai estar lotado, apesar da derrota deles aqui. O estádio lá é menor, certamente um caldeirão. O pessoal já falou com o Nuno e tal, esse negócio de provocação. Até rolou no primeiro jogo aqui no estádio Santa Cruz. Você espera uma guerra lá em Catalão, com torcida em cima, catimba dentro de campo, esse tipo de coisa? Sim. Eu já vivi isso lá. Eu, em 2007, eliminei o craque na Série C do Campeonato Brasileiro. Acabei conquistando o título da Série C, mas foi uma decisão que eu tive problemas lá. Fogos durante a noite, exatamente isso aconteceu. O campo realmente vai estar cheio, uma torcida que empurra. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil. Isso motiva o jogador da casa. A gente sabe que no momento mais difícil o jogador acaba tirando força de onde não tem. Então a gente tem que ter sim essa preocupação, sabendo que vai ser uma decisão e que a gente tem que estar preparado para ela. Então, eu espero que a gente tenha essa concentração necessária para enfrentar esses desafios que a gente vai ter lá fora, para a gente não correr nenhum risco, né? Sabendo que essa vantagem que a gente conquistou aqui vai ser importante para a gente poder passar de fase contra o craque lá. Veiga, o Botafogo foi muito bem com o Samuel, né? Uma formação que você não tinha usado ainda de início, né? O Samuel contra o Gama no segundo tempo, mas não foi uma formação iniciada. Você, ao longo do campeonato, veio testando o Guaru, Elton na direita, Daniel na direita, aí você mudou o Vitinho na esquerda. Enfim, fez vários testes e agora parece que encaixou o time. É isso mesmo? Durante todos esses testes, agora você encontrou a equipe que você gostaria? É, pelo menos a gente vem nessa busca aí e a crescente do time, ela vai em busca disso, né? De a gente saber adaptar o jogador melhor que dê o resultado que a gente quer. E, sem dúvida, ainda bem que essas coisas aconteceram agora, né? Que a gente teve essa evolução na competição e essas peças funcionaram de uma maneira positiva para todo mundo aí. Então, espero que a gente continue assim, né? Que eles continuem correspondendo, acreditando na proposta que a gente fez para esse grupo e que a gente busque essa perfeição a cada jogo, a cada treino, a cada dia a dia que a gente passa juntos aí e possa corresponder dentro das partidas buscando os resultados que a gente tem que ir atrás, né? Ou seja, que é a classificação. Então, eu fico muito feliz de a gente conseguir ajustar essa equipe aí nessa fase final da competição e eles estarem correspondendo como eles estão. Ontem a gente estava acompanhando o treino, o Dudu acertou dois chutes de fora da área lá que, pelo menos para a gente, impressionou. Até me benzi. Dudu fazendo o Dudu daquele jeito, até me benzi. Eu agradeci a Deus que ele... Ontem a gente estava lá e a gente falou assim, nossa, o Dudu está batendo bem, né? Logo na sequência, o Guaru pegou uma bola de costas e ele deu um rapa no Guaru por trás. A gente falou, é, realmente o Dudu está batendo bem. O fato do Dudu fazer esses gols, Veiga, ajuda também a te ajudar nessa decisão, né? Eu sei que você, pelo menos eu imagino que você opte pelo César Gaúcho mais recuado e o Dudu no meio justamente por causa dessa experiência, por causa dessa questão do campo do craque intimidar bastante, ter bastante torcida do craque, enfim. Uma série de fatores. O Caio Juan é novo, né? Um menino de 20 anos, colocando o Mancini também de 20 e poucos anos. Seria uma dupla muito jovem, né? Então, enfim, uma série de riscos. Mas o fato do Dudu estar vindo bem, estar treinando bem e até estar fazendo gol em treinamento de fora da área, isso te ajuda a ter ainda mais confiança em colocar o César, de repente, como zagueiro? Ah, sem dúvida. O Dudu a gente já conhece, eu sou suspeito em falar dele porque, assim, eu admiro o trabalho dele. É um jogador que se entrega, é um jogador experiente, dá uma consistência muito legal. E ele só não está jogando porque o César está sendo fora de série, né? Naquilo que ele faz ali. Se entregando, se doando, é um cara que veste a camisa do Botafogo, como nunca vi em outros clubes, né? Mas a minha preocupação maior é, assim, é ter a consciência de que eles estão preparados, né? E tanto o Dudu como o próprio Mancini, se forem utilizados aí, eu creio que vão corresponder. Espero que essa dúvida aí não seja problema para a gente, não. Só para te liberar, ô Veiga, você no começo da coletiva chegou aqui, se Deus quiser, a gente vai e vai passar. Mas Deus também, às vezes, pode reservar uma coisa não muito boa, fazer 3x0 e precisar ir para os pênaltis. Você também já está treinando isso, vai cobrar igual você treina nos coletivos, os treinos táticos aqui, a cobrança de pênaltis dos meninos, não só para essa fase, mas se passar para as outras também? É. Então, assim, eu acredito muito naquilo que a gente está fazendo aqui. É evidente que eu tenho essa obrigação de treinar, como eu sempre treino. Não é porque eu vou, para uma decisão, deixar de treinar muito. Pelo contrário. Mas eu não estou pensando nisso. Eu espero que esse jogo sirva de um aprendizado. Porque a gente teve uma lição contra o craque. A gente teve uma lição aqui no primeiro turno contra o craque. E eu espero que a gente use essa lição aí nesse jogo e a gente possa fazer a diferença lá. A gente sabe que a equipe do craque vai vir para cima, vai buscar o resultado, mas o Botafogo vai jogar para ganhar. Então, assim, é o que eu falei, quem tiver a consistência vai para a briga, né? A gente não vai deixar de treinar os pênaltis, não há dúvida que a gente vai ter que treinar, porque faz parte, é uma obrigação minha até, porque a gente sempre fez isso, né? Então, não é agora que a gente vai deixar de fazer. Rodrigo, vamos supor aí que o Botafogo esteja ganhando, ou mesmo empatando, vocês estão aí 15 minutos, esteja decidida a classificação, digamos assim. De repente o Botafogo está um a um, vai o jogo lá. Você se preocupa também, de repente, em tirar os jogadores que estejam pendurados, porque são vários, né? Augusto Ramos, Nunes, jogadores até experientes do seu time. Ah, sim. A gente tem essa preocupação, sim. É um ponto que a gente tem que ter atenção, porque de repente a gente pode perder um jogador com uma decisão. Então, já visto que o próximo jogo para a gente é uma decisão. É isso que a gente vai em busca, né? De poder dar essa condição para eles. Se o jogo estiver resolvido, a gente tem um pouquinho mais de cautela para não ser prejudicado na fase final da competição. E aí Tchau, tchau.